seguinte galera estava vendo os canais de esquerda falando que é muito caro para fazer é gravar vídeos isso aquilo outro então eu resolvi mostrar como eu faço na prova e vocês julgam se é caro ou não bom primeiro eu vos falo através de um smartphone da xiaomi redmi 6 eu paguei na época 660 reais a ele é o 60 ele é o redmi 6 não é o 66 a tal seja é um pouco mais simples ele tem três gigas de ram 36 de armazenamento e ele tem um clock octa-core de 200 2800 tá é o processador dele é de 2800 octa-core bom é um celular razoavelmente bom não é um top de linha mas ele é razoavelmente bom ele aguenta por exemplo o editor de vídeo que eu uso que não é tão forte importante assim também né que o editor de vídeo que eu uso é o que me master diamante qualquer coisa eu deixo aí na descrição se vocês quiserem o link para download se vocês pedirem tá sendo pedido também não vou deixar não tô cansado de deixar coisa aí na descrição e vocês não nem nem ligarem para isso tá vamos lá tô sentado assim ah não desculpa microfone microfone paguei 10 reais isso aqui é uma adaptação que eu faço para diminuir o vento para não bater tanto vento aí eu já expliquei como é que faz isso também então quando eu tô andando de bike por isso que vocês não escutam o vento da baixa porque eu faço essa adaptação essa adaptação é feita com é uma fita chamada micropore tá que é uma fita para fazer curativos ele é uma fita toda furadinha que é papel e respirar então não abafa o som do microfone e impede que o vento entre beleza fone paguei 10 reais no fone não sei se eu já falei tá fone de ouvido normal de celular atrás isso aqui que eu uso para fazer o chroma é tnt tá aqui é tnt azul dá para fazer com verde bandeira também mas eu preferi o azul paguei 2 metros 3 e 80 tá então tá é iluminação quando eu vou gravar à noite deixa eu pegar isso aqui ó isso aqui é um bocal de lâmpada normal beleza paguei três reais nisso aqui isso aqui é um fio que eu peguei de um vídeo cassete meio velho então paguei zero reais e também dá para fazer que eu tirei mas ele tem um refletor aqui que eu fiz com caixa de leite tá eu recortei a caixa de leite fiz ela redonda e aí eu encaixo aqui atrás para ela jogar o a luz para frente é porque dentro da caixa de leite ela tem aquele laminado que dá que consegue espelhar bem a luz então é isso eu acho que eu falei tudo que eu gasto a internet a internet é mais complicado a internet vai depender do lugar onde você mora provavelmente a maioria das cidades agora tem wi-fi grátis na minha cidade tem wi-fi grátis no centro da cidade eu tenho a sorte que da minha cidade tem uma empresa da chamada panet em que ela tem um plano de internet muito bom fibra ótica eu pago a de 100 megas né então é razoavelmente legal e é barata é sem megas é 97 reais tem um plano de 50 megas que também é muito bom que sai por 67 reais eu não tô ganhando nada para falar da planete tá antes que fosse não tá sendo patrocinado não não tô sendo patrocinado é que eu gosto de dar uma força para a empresa local dela tá competindo com a net que chegou aqui então eu prefiro dar dar oportunidades para empresas que geram empregos na cidade onde eu moro beleza não é tipo igual a sky sky vai pegar me mandar esse dinheiro lá para sei lá onde nem sei de onde é a sky bom beleza galera é esse o vídeo espero que vocês tenham gostado e até a próxima aí